Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui pro terceiro episódio de Pokémon Violet Que a gente tá nessa saga Se você tá curtindo, não esquece, deixa o like Não assistiu os outros dois episódios, não tem problema, mano Só você ver, tem uma playlist exclusiva aqui no canal De Pokémon Violet, que é a versão que a gente escolheu Então, gente, eu até esqueci o headset aqui, mano Comecei a gravar e esqueci o headset, né Já vamos pegar o headsetzinho aqui Lembrando, tô usando o headsetzinho e periféricos da Daz Nossa patrocinadora, inclusive Black Friday Bora aproveitar Botando aqui, conectando 3, 2, 1, oh my god Só, bora Conectando aquilo aqui Agora sim, gente, bora pra gameplay Mano, lembrando que eu tô jogando no Nintendo Switch, né Ai, vamos lá Quando o Pokémon vai tirar a musiquinha aqui E é isso aí, mano, vamos E eu cliquei errado Vamos continuar de onde a gente parou, tá Então não esquece, deixa o likezão E é nóis Olha que bonito Tô fazendo uma preparação aqui pra jogar de boasas, tá, mano Vai ser uma gameplay de Provavelmente uma hora Ó, já estamos aqui Y Pra checar A gente tá aqui A gente tem até a Uva Academy Da cidade de Mezagosa Beleza Mas eu acho que a gente vai dar uma explorada antes, né, mano Olha, ó, já tem aqui do ladinho Cara, o jogo é pra exploração, tá, mano Ó, Pokéball Vamos conversar com a galera E aí, criança E aí, tudo bem? É hora pra estudar Beleza Um Pokémonzinho ali Uma escadinha Com alguns Magikarp Tá olhando as Magikarp ali Bonitamente Ó, tem uns senhorzinhos ali conversando Bom Aqui vou pegar Pokébola Potion Max Revival Beleza Não era pra falar com esse bicho aí Mas é que a gente falou, né Tá tudo certo Oi, senhora Great Ótimo Cagou pra mim, né Ó, tem um centro Pokémon Cara, a gente tá explorando Oficial, tá, mano Tudo Beleza Tem uma galera que a gente consegue conversar Oi, senhora Não, ela não fala Tem mais quem tem aqui Tem uma Aqui, ó Uma guria Provavelmente da escola Beleza Não era pra falar com o Pokémon Tá tudo certo Senhora Senhora Volta aqui, senhora Cimera Cimera Mandou a merda Que isso, mano Cimera Que isso, mano Cimera Ô, tio Pô, ninguém quer falar comigo Galerinha, não esquece Deixa o like Tá, vamos recuperar os Pokémongos, né Que a gente tem Bem-vindo ao Pokémon Center Cara, ficou muito fast food agora, né Eu achei Ficou legal Tipo um posto de gasolina Muito obrigado Ah, agora a gente pode ter, ó Uma profile, ó Poké portal O que que tem no Poké portal, mano Agora eu tô curioso Union Circle Terra Raid Battle Link Trade Mystery Gift Vamos ver o que que a gente vai ganhar de Mystery Gift Via internet Aqui, ó Cheque Mystery Gifts Vamos ver se vai aparecer alguma coisa, né, mano Que eu saiba Na, na Quando tu compra Vinha Vinha uma surpresa, mano Quem comprar até Porto Até Porto Alegre, não Até Fevereiro Olha, a gente ganha um Poké Um Pikachu Voador Com outro Terra Vamos ganhar um Pikachu, então, mano Olha aí, ó Olha aí Lembrando Quem comprar até Fevereiro, mano Até Fevereiro tu ganha esse Pokémon, mano Esse Pikachu Exclusivo Aê, caralho Temos um Pikachu, hein Será que a gente tem mais alguma coisa pra pegar? Ah A gente já pegou, na verdade, né Tá Eu tenho um código pra resgatar, galera Eu vou ver aqui agora É um códigozinho Quando tu compra, tu ganha, tá Deixa eu só ver aqui o código Vamos aproveitar, né, mano Já ensino pra vocês como botar código Todo mundo que comprou E tá comprando Ganha este código Promocional Que você ganha 10 poção 5 Full Health 3 Reviver 3 Ether 1 Hurricane E 1 Nugget No caso, o código de vocês vai mudar, tá Então, provavelmente, vocês Quem tentar resgatar esse código meu Não vai dar, mano Você ganha um código de você Vamos lá Vamos botar o códigozinho É U 2 1 Espera aí 1 1 6 É grande código NF NF VW VW N82 Caraca, mano É difícil N N8 2 N8 2, 7 Y 7Y X8 Caraca, mano, vamos ver se a gente vai ganhar tudo o que Eles falaram que Ganharíamos Será? Será? Procurando por presente Aí, velho Aí, ganhamos bônus, olha Caraca Uh, vários itens Brindes 10 Potion for Hell Como eu falei, um Hurricane, mano Perfect Não, 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 volta, volta Muito lagora Muito lagora, não Muito legal, mano Ai, tem o cheque Poké Portal News Vamos ver isso, vamos ver isso Desculpa Estão explorando aqui, mano Poké Portal News O que que é isso, mano? Poké Portal News Curioso estou, né? Ah, enfim Não deu nada Mas é uma coisa legal, mano A gente dá uma explorada Battle Stadium A gente vai precisar, se eu não me engano Da assinatura Da Nintendo, né? Então, quem quer jogar modo competitivo agora Vai ser via Aí, mano Scarlet e Violet Ó, como eu falei Preciso de uma assinatura online Pra jogar isso aqui, ó Link Trade Surprise Trade Não sei se a Surprise Trade Precisa também Será que precisa, mano? Porque eu lembro que no 3DS E no Sword and Shield Não precisava Até a Surprise Trade Precisa Então É uma coisa que eu vou ter que ensinar Pois então, né? Vamos botar o nosso Pikachu Na Trade Por enquanto Acho que é isso, galera Até eu achar algum outro Pokémon Que me agrade Eu deixo o Lechonk Pra mim Tá perfeito, né? Vamos falar aqui com Com o cara Tem alguma surpresa aqui? Aí, ó Sabia? XP Candy Pra subir de níveis Pokémon Será que tem do outro lado também? É possível Aí, ó Material Ah, não li Grillemont Vou falar com aqui, ó Não quer falar comigo, beleza? Oi, tia É Pretzel? É um churro Caraca, mano Chocochurros É carinho, hein? Gostaria de saber Se tem formas de farmar Dinheiro aqui, ó Tá, a gente veio daqui, né? Viemos daqui Dá uma olhada Marota aqui, ó E aí, tio Você tá no nariz, gente Tá gostando? Não esquece Deixa o like Pra fortalecer Tá, tem umas barraquinhas Lá embaixo O tio andando Cara, por enquanto Tá tudo bem legal Isso aqui é uma loja Pra gente entrar? Não Tem uma tia aqui Dá pra conversar com ela? Não Bom, aqui Alguma loja Suriquenos Banana Ah, tá Entendi A gente Não, não Sai Sai, sai Caraca Não quer comprar? Beleza Sai da minha loja Que isso? Ah, ela tá tirando foto Vamos tirar foto, tia Vai Tira foto Ah, é Ó, só porque eu cheguei Olha o jeito que tá caminhando Peraí Tá bugado I wanna go home Eu tô indo pra casa Se cagou, mano Se cagou Ô, família feliz, hein Cara, estamos explorando a cidade aqui De Mesa Goza Ah, não dá pra interagir Caraca, mano Que cidade grande, hein Caraca Que diálogo Meio É uma loja De comidinha Sanduíches Ok, né, mano Tu entra nesse beco Olha aí, ó Greknow Conseguimos uma TM Boa Cara, tem muita coisa Tem uma loja de Sei lá o que Lá embaixo A criança jogando Nintendinho Switch, ó Viciada Beleza Tem alguma coisa aqui Não É só uma lojinha normal Também não Vamos ver o que 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 tem aqui XP Hum, entendi Entendi A gente não chega A entrar na loja Acharia legal se desse pra entrar, né Mas Quem sabe no futuro A gente tava aqui Entrou ali A guria parece que tava assim Ó, não Ela tá tirando fotos, ó Loja de sanduíche é o que mais tem, né, mano Galera come Ó, aquela Lá da entrada Da cidade Aqui é uma loja Do que, mano Óculos Delibird Presence Ah, entendi Aqui é pra Pra fazer o Segurão Segurar é legal, né O Pokémon Segurar Focus Muscle Band Tem vários General Goods Ó, Involuir Everstone Power Reduz Enfim, tem várias coisas Pokebolas Headball 300 Vamos comprar três Dá pra comprar por LP também Uma coisa que eu achei legal Ronton Phone Cases Ah, dá pra comprar casezinha Pro nosso Que legal, velho Do Fuecoco, ó Azul Rosa Yellow Case Cara, eu vou comprar Do Fuecoco, mano Eu acho que é isso, né, mano I am good Thanks Mano Explorando a cidade De Mezagosa Mano Vai ser o nome do vídeo Você tá maluco Tem coisa legal aqui, hein Ô tio Não vende balão aí, não Aqui já é entrada A gente escolheu Pra aquele lado, né Smar Ninguém quer falar comigo Cara Deve ter item aqui atrás Você quer ver Olha, ó O que que eu disse, mano Super Potion Os caras não sabem nem Nem disfarçar, né Ah, vamos botar um item aqui, ó Pra galera ter que andar Uma Potion Uma Super Potion Oi, tia Não fala comigo Beleza O Brozong Is Shooting As crianças ali, ó I wanna ride Um Pokémon As tia Também não querem papo Ó, bonitão Também não quer papo Tútil Também não Alvinhos Esquilos Isso aqui É comida também Cara, tem muita coisa de comida Hum, que delícia Mas a gente é pobre, né Por enquanto a gente é pobre Temos que fazer rinha de galo Pra conseguir Mano, isso aqui tem cara de que vai ter um item secreto Esses becos, tá ligado Tá vendendo droga, moleque Você falou Se você tiver perdido Olhe o mapa no aplicativo Obrigado pela dica A outra lojinha A gente tá conversando com todo mundo Pra saber o que eles vão dizer Certo que tem item aqui atrás Vamos ver Não Me enganei É outra loja ou é a mesma? Delibird Presents É a mesma loja Mesma loja Quero ver uma loja de roupa Pra gente dar uma personalizada Né, mano Tá, um Poker Center Ô, tia, dá pra conversar com o tio? Não Tem uma galera que dá pra conversar E outra que não, ó Tá, a gente já passou por aqui, é Beleza Já passamos por aqui Um café E Vamos subir, tá Beleza Tá dando uma preguiça já Cara, a cidade em tese é grande É comida Era pra falar com a galera Eu falei com os Beleza Vamos pra cá Cara, a cidade é O que eu tô percebendo A cidade é muito grande Não tem nada aqui E tipo, ela não Não precisava ser tão grande Tá ligado? Ou eles botassem mais Alguma quest Alguma coisa Caraca, a galera gosta de comer São Luís Chiquem Pô, não tem nada A tia tá tirando foto da cachoeira Ali O que é isso aí, tia? Não é uma loja? Caraca, eu não sei o que é loja O que não é Tio vendendo sorvete Cara, tipo É isso que eu falei É grande a cidade Gigantesca É Mesagosa Mas não tem tanta opção Tá ligado? Que acaba Meio que tornando inútil Fazendo tu caminhar muito mais E não tem tanta interação Tipo, aí Ia ser legal O jogo te fazer Vim aqui Conversar com esse cara E esse cara te falar Que quer um Pokémon tal Ou te dar alguma missão Pra entregar algo Pra alguém Entendeu? Eu acho que é isso Que eu sinto um pouco de falta No mundo Pokémon Ó Não tem interação, sabe? Peixinho básico Tipo, ó Que dia está bonito Preguiça Dá um café Igual, tem lojas Parece que tu Vai ter uma interação Ó É que tu não tem É meio decepcionante Essa questão Parece que tu para e pensa Cara Agora eu vou ter Uma interação top Ó Parece que tu vai Conseguir entrar Mas não consegue Uma loja de livros Entendeu? Olha ali em cima Tem uma Pokébola Que a gente só vai conseguir Mais pra frente Porque a gente Não tem habilidade Algo me disse que não era Pra gente estar aqui não Tá bom, hein? Olha No caso Eu não quis Eu não quis Cair Tô caindo um beco aqui Beleza Tô caindo um beco Porque eu nem sabia que existia O que é isso? Nada O tio não fala Era isso É uma loja Não Tem muito disso Tu acha que é alguma coisa Mas não tem nada Tá ligado? Mais uma vez Eu repito É gigantesco Mas não tem muita coisa Ó Tipo Será que vai ter Alguma interação? Ó Não Só com Pokémon É bem decepcionante Tá gente Essa questão Dessa cidade E quando a gente Tem alguma interação É uma coisa Tipo Básica Tipo Vai me fazer Vim até o canto Ó E a moça Não fala um ai Ó Ó Eu acho Meio Sei lá É gigantesco E a gente Não chegou A lugar Nenhum Inclusive A gente Tá saindo Da cidade Vindo por aqui Mr. Clavel Mais uma loja De comida Caraca Não tem coisa De comida Aqui Outra coisa De comida Galera Só sabe Comer Beleza Caraca Refresh Walter Ó Sanduíche A vista Da cidade De Poultria Cara Vamos dar uma Explorada No mapa Eu errei E eu errei Eu errei Onde é que a gente Viu o mapa mesmo Errei Mas não faz Nada Ah Pra ser Aqui Agora Onde Exatamente Meio Ah Entendi Entendi Mapa A gente Acessa o mapa Cara A mesa Gosa É gigante Gigante Vocês viram Que o episódio De hoje Vai ser Praticamente Explorando A mesa Gosa Mostrando Pra vocês Olha ali Ó Tem coisa Escondida Tá Em cima Da Da escola Poké doll Provavelmente A gente vai conseguir Desenvolver Isso depois Opa Opa Olha aí Tipo Talvez Até Até Dê Pra dar Uma explorada Agora Mas Provavelmente Somente Depois Que a gente Vai conseguir Os negócios Ó Tem uma Limitation Ó Um Rotom Phone Me segurou Ó A gente Já veio Por aqui Eu achei Só um pouco Mais Sei lá ZR Azul Ó Tem uma loja De roupa Aqui perto Ó Fashion Street Food Tá Eu sei Como tem como Marcar Né Vamos lá Ó Map Vamos aqui Ó Tem como Vim por aqui Ó Já deu uma bugada Tem que fazer a volta Não entendi muito bem Essa parte aqui Não Tem que vir aqui Pra cima Não Pera aí Eu tenho que descer Tudo E daí Fazer a volta Meu Deus do céu Cara Confusion Tenho só que simplesmente fazer toda a volta na cidade Beleza Eu tenho que subir aqui Na verdade Né Que eu não subi A escadaria De pauzinha Ó Finalmente Alguém com Galar Olha Balgai Case Ganhou uma Case Cazezinha Cazezinha Sinou Ó Vou ganhar uma Casezinha De Pocket Case Legal Legal Balão Cara Uma cidade Bem Rain Em Tosia Bem colorida Cara É comida aqui Comida ali Pessoal gosta de comer Mais uma loja de Comida Presentes Café Caraca Mano É gigantesco Isso daqui Mano Mas a maioria De lojas Opa Opa Peixe Deixar Isso Sim Do you Care Who A Big Your Pokémon Are Tão Grandes Essas Pokémon São Tá Vamos Deixar De enrolação Vamos Voltar Pra lá E ver A loja De roupa Pelo que eu Entendi A loja De roupa Ela só Vai Deixar Tu Personalizar O que Tu Já Tem Não Vai Ser Um Bagulho Livre É Tipo Personalizar O Boné Chapéu Tipo Mano Só esporte Que tem Sporting Cap Ó Steel Dragon Ah Tem Um Bonezinho Aqui Uma Toca Ah Toca Ok Mas enfim Sinceramente Eu não gostei De nada Aqui não Eles não Fizeram Igual Os Word Aqui Óculos Esse É o tipo De personalização Que eu tava Falando Que a gente Pode Consegue Fazer Sabe Não é Nada Do tipo Muito Detalhado Ó Halk Rinse Blue Yellow Red Tem Muita Coisa Pra Fazer Ó Também Não achei Uma coisa Muito Aqui A gente Pode Escolher Umas Meia É Mano Com relação A personalização Tem que Dizer Que tá Meio Meio Blé Né Meio Blé Mesmo E E Ai Meu Deus É Sporting Pô, essas aqui estão mais legais, hein Purple Olha essa, Black Peraí, peraí Floral, High Sucks Sport e High Sucks É Sport, isso aqui é Sport, galera A gente mete Cara, 500 contra uma meia, velho Eu não acredito Eu vou comprar essa aqui, ó Pra dar uma diferenciada Compraremos Será que dá pra trocar a gravata, essa cor de coisa? Tá, é só isso que dá pra fazer Ah, sapatinho também, hein Vamos botar um Nikezão Performance Sneakers Ah, tem um cinezinho legal, ó Gray Parece um Adidas Low Top Sneakers Performance Caralho, que pisante, maneiro, hein Umas marcas meio... Marca do Koala Mas esse aqui é de voo, pai Cara, é muito de voo esse aqui, velho Pô, agora que fui ver, é 4 conto? Rapaz, é 4 conto, velho Beige, oliva Purple Cara, esse aqui tá legal 4 mil, velho 4 mil no pisante, velho Se minha mãe visse isso Ela vai ficar a pé da vida Acho que a personalização acabou Mas tem outra loja, mano Não sei se vai ser as mesmas coisas Um salão, mano Um salão Aqui, ó A mochila Olha aí, ó Deve ser o Zói da cara Eu já gastei 4 mil, mano Uma meia Canvas Canvas Red É a mesma mochila Beleza Não tem outro tipo Até medo, mano Como é que vai ser um corte de cabelo aqui, hein Ah, vamos que vamos, né Ah, esse é o único lugar que eles deixaram igual os Word and Shield Eu tô bem, tio Eu tô bem, obrigado aí Eu só queria tirar esse chapéu, velho Na moral Vamos Vamos É aqui ou é tudo ali? Hum, acho que era tudo ali, mano Enfim É, galerinha Digamos que é bem É bem limitado Ó, tá certo A gente tá vindo pra cá Aí, ó Já tem alguém ali, ó Aranjando no compusão Groot A Groot A Eu queria usar aquele estilo ali, mano Será que a gente vai conseguir ou não? É, ajude ela É o Todoroki É o Todoroki Cabelinho, mais ou menos Vambora É o Grupo Star, né, mano Seria os bagunceiros Será? Não esquece, gente Vai deixando teu like É, fugiram? Não Meu Deus Ah, vamos arregaçar, mano Só com o Root Eu vou de... Confusion Tome Super effective 416 Não paga nem a meia que eu comprei Olha a Nemona Tá, falou que o Grupo O Stars mexeu ali com eles Perfeito Essa chance de você... O que ela me deu? Terra Orb Hum, eu acho que a gente vai... Terestalize, mano Fenômeno Terasta Ela veio, largou e... Vai que é tua, Rafa É um Rural mesmo que eu nem precisava, né Mas beleza Vou fazer a Présentacion Cara, eu vou fazer só pra ver como é que é Na verdade Eu vou usar até meu Pikachu, mano Peraí Pokémon Meu Pikachu Balão Caraca, moleque Toma porrada, hein Pikachu Eu não queria usar isso aqui, né, mano Mas vamos lá Foi Coco Vai, foi Coco Terestalize, moleque Olha isso Uma lâmpada na cabeça Arregaçou, mano Eu vou... Não Errei sem querer Mas era isso, mano Ganhamos 468 Do grupo Stars E aprendemos a mecânica Terestalizing Tem problemas Ela tá explicando que muda o tipo Basicamente um grupo de estudantes Problemáticos Ah, com licença Bem, muito obrigado Até depois Ia ser legal se a gente botasse essa roupinha de colégio Só na hora pra ir pra aula, né, mano Gente, antes de começar a subir Vamos salvar aqui Salvamos o progresso Eu acho que esse episódio Vai ficar mais pra exploração, tá, gente Então quem quer ver os pontos De coisas escondidas E tudo mais Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes A gente vai continuar Agora Vamos Batalhar aí pra aula E vamos ver como é que funciona essa mecânica Então Nossa, tô aqui arrotando Então era isso Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou E fui Tchau